Música Música Colégio Estadual do Paraná, é uma alegria, é uma honra voltar aqui depois de tantos anos. Eu tenho o maior orgulho de ter estudado aqui no período de 62 a 68. E comemorar 170 anos de existência desta escola, que chegou aqui para dar as boas-vindas à província do Paraná, que ainda não existia. É honroso para qualquer um. Parabéns Colégio Estadual e muitos e muitos aniversários venham pela frente. Obrigado. Música Me explica a grande folha do mundo, são meus filhos que vão te encontrar. Música Por a beleza do imenso espaço, ao pisar os chãos misteriosos e vasco, ouve os suspiros deste santo casco. Música É um jardim engraçado, onde brotam pãezinhos açucarados. É um jardim encantado, cobertura de achocolatado. Enfim, onde fica esse jardim? O jardim fica entre o leste e o oeste, de onde o arco-íris aparece. O Colégio Estadual para mim é uma história de vida. Depois que terminei a faculdade, voltei para o colégio, trabalhar no colégio em 98. E ainda no final da faculdade, em 2002, eu volto para o colégio novamente para dar aula no último ano da faculdade, onde eu conheço a minha esposa, que até hoje nós somos casados e temos dois filhos. Então o colégio para mim é uma história de vida. Ame o colégio, faça no Colégio Estadual a sua história de vida. Música Foram abertas as festividades de comemoração dos 170 anos do Colégio Estadual do Paraná. Haverá momentos durante o ano letivo em que acontecerão palestras, rodas de leitura, encontros literários, atividades programadas pela Escolinha de Arte, pelo Esporte, que marcarão, então, durante todo o ano letivo, os nossos 170 anos de história. Ame o colégio Estadual do Paraná. Ame o colégio Estadual do Paraná, então, durante todo o ano letivo em que acontecerão palestras, rodas de leitura, encontros literários, Ame o colégio Estadual do Paraná. Ame o colégio Estadual do Paraná.